O meu nome é Alexandra Mota, sou mãe de João Luís e moramos no Porto. O João quando nasceu, infelizmente nasceu infectado por um vírus, os médicos avisaram-me logo que ia haver uma probabilidade muito grande de ele estar sobre profundo. Quando se recebe uma notícia destas é um verdadeiro pesadelo para um pai. É pensar como é que vamos comunicar com ele, como é que ele vai comunicar com as outras pessoas e como é que ele se vai conseguir tornar independente. O primeiro aparelho que pôs quando nasceu foi o Nucleus 5, que já foi um verdadeiro milagre, porque realmente fez o João ouvir e começar a falar, a dizer as primeiras palavras. A grande diferença para este Canso é um aparelho tecnológico que lhe permite estar nos sítios e o aparelho adapta-se automaticamente, independentemente do ruído que está, e permite ao João ter uma audição muito mais clara, com muito mais qualidade. É um aparelho muito mais pequeno, muito mais secreto e é muito mais simples. Ele sozinho consegue ligá-lo, desligá-lo, agora é absolutamente independente. Ele usa dois Canso e isto é muito importante e diferente porque ele ouve melhor. O João gosta muito de jogar à bola e é um menino muito sociável. Ele adora brincar com os outros, adora estar com pessoas. Graças ao acessório MiniMic 2, ele consegue estar em sala de aula. A professora basta pôr um clipe que está ligado ao aparelho por wireless. E o João ouve principalmente e com peculiaridade a professora no implante. O João é um menino muito tranquilo, adora água, adora andar na piscina. Como o Canso, ele tem um adaptador que o permite ir para a praia, tomar banho no mar, e usar o fluido à praia como qualquer outra criança. Graças ao Canso deixamos de dar importância aos problemas. O João deixa de se lembrar que usa um aparelho auditivo. Pode só brincar, aprender, descobrir tudo o que está à volta dele. E assim, desta forma, permite-lhe estar completamente à vontade no mundo. Até a próxima! O que é isso?